Antes de ele se tornar suprente de senador, ele tinha uma defesa da privatização da Petrobras como uma das suas opiniões, né? Por exemplo, quando se elaborou a lei de partilha, já no governo Lula, ele foi contrário à lei, dizendo que deveria ter uma concorrência maior, etc. De lá para cá, ele mudou de opinião e teve uma atuação boa em defesa da Petrobras no Congresso, mas nos preocupou o posicionamento antigo do Jean-Paul Prats. E a gente também considera que seria importante uma experiência nessa área. Então, por exemplo, a gente teria nomes como Guilherme Estrela, Hildo Sauer, o Jacques Wagner, que foi petroleiro, conhece o setor. O Jean-Paul Prats é mais um construtor, né? Nunca trabalhou na área diretamente como administrador do setor petróleo. Então, se ele de lá para cá mudou de opinião, tomara que ele conserve a opinião, atue no sentido de preservar a Petrobras e fazer com que ela reverta, por exemplo, o pré-sal em favor do povo brasileiro. Nós temos um modelo nesse sentido. Na Noruega, quando a Noruega era o segundo país mais pobre da Europa, e na década de 70 descobriu o petróleo no Mar do Norte. Criou uma estatal, a Estat Oil, e essa empresa transformou o país através do petróleo, criando centros de pesquisa, tecnologia nacional, fazendo uma exploração do petróleo para o bem do povo norueguês. E através dessas ações da Estat Oil, a Noruega se tornou o país mais desenvolvido do mundo. O melhor índice de desenvolvimento humano nos últimos sete anos. E tudo isso apenas com o petróleo, né? Então, nós temos uma reserva do pré-sal da ordem de 100 bilhões de barris, que é muito mais do que a Noruega tinha, e temos condição de fazer com que esse petróleo alavanque o desenvolvimento nacional da mesma forma que aconteceu na Noruega. Ou seja, o Brasil pode ser uma grande Noruega em termos de desenvolvimento tecnológico, índice de desenvolvimento humano, geração de empregos, prestígio do fabricante nacional, como já foi no passado. A Petrobras já chegou a comprar 95% dos seus produtos no mercado nacional. Então, a nossa defesa da Petrobras seria uma atuação idêntica ao que houve na estatal norueguesa. Ou seja, ser uma alavanca do desenvolvimento nacional, que tem tudo para fazer isso. Legenda Adriana Zanotto